Ele parece tão real Quando eu ainda for a Ladybug, eu me recuso a estar apaixonada pelo Aiden ou por qualquer outro Eu perdi a posse dos Miraculous por causa do amor Olá, eu sou a Laia, qual é o seu nome? Achei você, Ladybug Marinete do Benchang Adrien Agrest, você tem sido o portador exemplar do Miraculous do Catmull Você tem sido o portador exemplar do Miraculous da Ladybug Sua missão está terminada Você fazia isso por amor pela Emily, mas agora só faz por loucura É uma catástrofe Dragão de vento Dinoco não Está na hora de arriscar tudo Eu conto com você, Natalie Seu poder agora é meu Ele parece tão real Enquanto eu...